Antes de começar, queria pedir para seguir nosso Instagram. Lá você vai encontrar notícias, vídeos, curiosidades, tudo sobre o futebol. E se você marcar a gente nas suas fotos, torcendo para seu clube do coração, postamos no nosso story. Valeu! Autoriza Felipe da Silva Gonçalves Paludo, bola rolando em Recife. Olhou para a área, cruzou, foi na direção do Lourenço, tirou de cabeça o Mário Henrique. Tales com o cotovelo lá no alto, o árbitro para o jogo e dá falta contra o Vila Nova. Autoriza o árbitro, vem Chiquinho, pé ganhoto nela, na trave! Uma paulada do Chiquinho que carimbou a trave. E o Clériston ficou ali sentindo o problema no braço direito na sequência da jogada. Foi no passado. Mário Henrique na bola, levantou, Célio tira de cabeça. Deu rebote, Alan Mineiro tentou chutar. Peria apareceu e tirou. Mas ainda assim está agredindo, está indo para cima, como vem agora André. Carregando a bola, abrindo o caminho para o pé direito. Pega firme Clériston da Covid-19 no grupo do Santa. Vitor Rangel, boa bola! Lourenço, bateu! Gol! É do Santa! Lourenço, camisa 7, marca o terceiro dele na Série C. Que passe do Vitor Rangel. Lourenço, 1 para o Santa, 0 para o Vila. Que metida de bola! Que gol do Santa! Esse é o Peri. Mete uma canetinha. Toca a bola na frente. Vitor Rangel, mais um drible. Bateu, Vitor! Espalma Clériston. Chiquinho dominou, bateu, pegou no braço. Didira desvia, ela vai para fora. Bambu. Boa bola! Alan Mineiro aparece pela direita. Mete o cruzamento. Tá ali! Quase que o Vila busca o gol de empate. Foi derrubado pelo Mário Henrique e o Lourenço, que vinha pegando velocidade. Acabou atropelado o camisa 7 do Santa. Jogar uma bola na trave. Vem mais uma. Chiquinho! Gol! Do Santa! Mas o Chiquinho não quer nem saber. Guardou o dele. Três gols na Série C. Dois para o Santa, zero para a equipe do Vila. O jogo tá valendo. É o segundo tempo. Dois para o Santa, zero para o Vila. Vamos ver o escanteio. Bola fechadinha. Michael Clayton. Ela toca no travessão. Alan Mineiro no rebote. Levantou. Passou pelo Donato. Ele vai para a cobrança. Curtinha no primeiro pau. Desvio para fora do Enan. Tiro de meta para o Santa. Celcinho tenta pelo alto. Dudu vai chegar. Olha o céu, Elivelton. Atropelou o Dudu. E nocauteou o adversário. Autoriza o árbitro. Celcinho para a bola. Emanuel Biancucci. Michael Clayton. Salvo. O que mostra o Michael Clayton é para animar o torcedor. Meteu logo dois. Michael Clayton tirou de cabeça. Deu rebote. E Kaique! Chance de ouro para o Vila Nova. O herói foi o lateral do Santa. E o Michael Clayton agora vai ganhar um tempinho. O Michael Félix já vai. Opa! Que isso, Adalberti? Tiga! Devolveu. Potiguar cruzou. Fechado! Cléris tomando para fora. Não, é o André que está chegando na verdade. Ele vem conduzindo a bola. Num dois. André! Olha o gol! Mereci, hein? Que jogadaça do André. Tenta sair da marcação do Michael Félix. Joga na frente. Boa bola. Enan bateu! Ela vai na rede pelo lado de fora. Boa bola.